Esse é o shopping doméstico, as bicicletinhas. É preto, é preto, é preto, é preto, os cachinhos do sol, aqui é os setores de games. Vamos lá, vamos ver o setor de drones agora. Aqui é o segundo piso da casa de 100, aqui que é o setor dos drones. Ah, que gosto. A nova, que é o kit de bateria, o tempo, vamos mostrar aqui os FPV. A nova, que é o kit de bateria, que é o setor bom. A nova, que é o kit de bateria, que é o kit de bateria, É... Esses daqui são réplicas, mas... É? É... Mas limitão. Eu tenho um em cola aqui. Você tem? É mais caro. É... 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 Uma polegada, né? Mais para lugar aberto. Um bolento ali. É... É isso aí geralmente quem compra, Abre do coro, É... Empresa de tomografia, Capitavão processamento... Entendeu? É... Mas a frequência dele não é tão boa como essa. Por isso... Mas isso aí dá para os dois. A câmera dele também é boa. Essa câmera aqui é até melhor do que aquela outra, é uma lente suíça da marca Hazelbrecht, que a gente já comprou ano passado, já foi colocado nesse aeronave. Essa marca, a Apple e a Samsung, todo ano tentavam se tocar no telefone, não conseguiam ter ela muito grossa. Pra vocês terem uma ideia, aqui ó, é zoom ótico, e eles empregaram uma tecnologia. Gostou uma chata aqui ó, aqui ó... Têm uma chata aqui ó. Há uma chata atrás. Mostra o chata aqui ó aqui ó. Há uma chata. Aqui para as criadas, as bonequinhas, esse boneco, tem bastante aqui. Bem grande aqui a loja, tem bastante coisa. O melhor setor daqui é o da bebida, que é os whisky, vodka, 17 dólares. Não sei. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fernandinho, Playment, Tonic. Não sei muito o que é. Os vinhos. Os vinhos. Os vinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou acabar comprando um bom vinho pra mim. Vamos ver. Entendi tudo de perfumaria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar um desse aqui depois pra mim. Baratinho, tá vendo? 23 dólares Ferrari Black Ele é muito bom Eu já adorei para mostrar Ah, tá Só para mostrar Ah, tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui o já adore Os artigos aqui de academia Os suprimentos Vou mandar aqui Aqui da hora E na loja Cell Shopping Quarto piso Tem roupas aqui também Aqui tem os artigos esportivos Vamos lá Um raposo Artigos de De pesca agora E caça Cell Shopping Olha que da hora Olha os patinetes da Esse aqui é da Xiaomi Vai a 25km Estava quase comprando um Mas Olha que bonitão Esse aqui é 109 dólares Olha que da hora Aqui é bem para Para jovem mesmo Tem um da Mibu ali também Para quem gosta Tem as bicicletinhas aqui também Bicicletinhas legalzinhas também Mas vai ficar para a próxima Vamos levar meu relógio Vamos lá Aqui é os artigos de pesca Vamos lá Vamos lá Aqui As garrafinhas aqui Os artigos de pesca Tem até uns canivetes suíços Interessante hein As lanterninhas As guiadas de arsoft Aqui Os coletes aqui Ah igual a minha bota Nossa que muito louco Cara é de arsoft Cara é de arsoft Aqui tem tudo Bonitos bonés Vou comprar um boné desse Para mim Não sei É isso aí É isso aí Olha as mexidas Que da hora Luba 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 E aí Vamos lá Vai usar o soft Isso aqui é de Eu acho que é de pressão Acho que é de pressão Que da hora De tudo aqui as bermudas Tem sírios de pesca, mochila Aqui nasceu o shopping Quinto piso, eu acho Pesca Olha que interessante E vamos mostrar aqui Beleza